Imagem Majestade Majestade Mãe Totalmente Santo Amém Amém Só o Senhor é digno Amém Reis Santamos aqui Majestade Reis Totalmente Santo Totalmente Santo Totalmente Santo Totalmente Santo Totalmente Santo Sobre o trono Nós cantamos Santo, Santo Acertado Sobre o trono Nós cantamos Santo, Santo Acertado Acertado Sobre o trono Nós cantamos Santo, Santo Acertado Sobre o trono Nós cantamos Santo, Santo 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 Grande Amém 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 Sentado sobre o trono Nós cantamos, santo, assentado Nós cantamos, santo, santo